Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Mipô, o canal mais rico do Brasil. Estamos na continuação do Detox. Elas já me esculacharam o suficiente, fizemos um Detox no meu guarda-roupa, tiramos exatamente quantas peças? 40. 40 peças. Eu achei que tava tudo ok, que não ia ter nada pra tirar. Se você já se enganou na sua vida, comente aqui embaixo. Já me enganei. Eu duvido que vocês não tenham se enganado. Claro que já! Mas a gente não é sobrinosa. Se você perdeu o primeiro episódio do Detox, do meu guarda-roupa, eu explicando por que eu compro roupa só duas vezes por ano, etc, veja esse vídeo aqui. Depois do Detox, que a gente já fez, o que faz agora? Lembra que durante o Detox a gente foi falando e listando o que a gente sentiu falta, o que a gente percebeu que tem de mais, o que tem de menos. Então fazer a famosa lista, gente. Não dá pra fazer uma compra inteligente, sem fazer cagada, se você não tiver um planejamento. E mais do que isso, né, Ná? Muitas vezes a gente faz a compra sem saber o que tem no guarda-roupa, chega em casa, tem um negócio super parecido já lá, que você nem lembrava. Nem fiz isso. Por isso que o Detox é tão importante. E aí tinha o quê? 740 calças pretas essa vez. Então por isso que é importante o Detox, pra você mapear o seu acervo, porque aí você não só vai estar com tudo muito fresco na sua cabeça, como você vai sentir falta de peças, como a gente sentiu. Então o próximo passo é pesquisar. E aí o online tem essa vantagem. É muito mais fácil pesquisar online do que presencialmente, né? Mais rápido, na sua casa, escolher. Mas meu principal problema com compras online, eu preciso experimentar. E eu tenho muita preguiça, eu sei que dá pra trocar, mas tipo, ah, chegou, não ficou bom, tal, aí você tem que devolver a peça e tudo mais. Então, assim, tem um jeito de fazer isso de um jeito mais fácil? O legal é você começar a sua pesquisa de peças por lojas que tenham uma logística reversa mais atual, digamos. Tem loja que busca na sua casa. Ainda manda etiqueta. É, ou então tem loja que manda etiqueta. Tudo bonitinho, pra você expor na caixa. Ou então te orienta do tipo, o pacote que chegou, você vira do avesso e aí você cola a etiqueta. Então tem, isso também é um super recurso pra gente fazer essa pesquisa prévia. Então, antes de eu optar necessariamente pelo que é mais barato, a gente pode fazer um mix entre o que é mais barato e mais conveniente. E como é que eu faço com o tamanho? Primeira coisa é, desencana do número da etiqueta. Porque não tem padrão de tamanhos, nem no Brasil, nem no mundo, eu diria. Às vezes, numa mesma loja, você vai usar P e vai usar G, sei lá. Então, gente, vocês precisam conhecer as medidas de vocês. Medidas extremas. Busto, cintura e quadril são as principais. Eu diria, eu chutaria que eu tenho 90 de busto, 70 de cintura, 92 de quadril. Vamos conferir. Não tem fita métrica? Você pega um cinto, um barbante, mede a circunferência, e aí você vai pegar uma trena, uma régua e ver qual é a medida da sua cintura, do seu quadril, do que quer que seja. Beleza? Então, vamos lá. Coloca isso aqui em volta do seu busto. Isso. Então, isso aqui é a medida. Vocês vão saber quanto mede os meus peitos, não acreditam. Olha só o que eu estou fazendo para garantir a melhor informação financeira para você. O que você faz nesse momento? Se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com todas as suas amigas e amigos que compram errado pela internet. Quanto você acha que mede o meu busto, Jobs? 92,5. E o bojo? Passou raspando, vai. Está dentro da margem de erro. Põe a mão para mim onde é a sua cintura, só para eu marcar. Ah, está vendo? 72. 72! Foi por cima da roupa. Tudo ela errou 2 centímetros. Por 2 centímetros também. Está na margem de erro, gente. E o quadril? O popozão. A cintura você vai pegar na parte mais fina do seu tronco, mas busto e quadril na maior circunferência. Estica isso, meu irmão. Você quer ter popozão? Eu quero. 97! Uau! Normalmente, normalmente não, mas é uma coisa muito comum com a brasileira. Que a cintura é mais fininha e o quadril é mais largo. E o que acontece, acaba comprando uma peça que serve na cintura e fica justa pra caramba no quadril. Qual que é o ideal? Você comprar uma peça que sirva bem no seu quadril, porque você precisa fazer um ajustezinho de cintura. É algo muito simples, é barato. Não vai estragar a peça e não vai estragar o caimento dela. Se for o contrário, vai dar ruim. E uma coisa que é legal, assim, a gente tá focando no que a Nath de fato precisa e também no que ela quer trazer de novo no guarda-roupa dela. Isso é uma coisa super importante de pensar. Às vezes, gente, a gente não precisa de quantidade de peças novas, mas a gente tá cansada das nossas roupas. É verdade. Só que aí você faz favor de tirar o que você não quer mais, tá? Inclusive, todas as peças que eu desapeguei vão lá pro brechó cabideiria, o que der pra ser vendido. E toda a venda dessas roupas vai pra instituição Neomama. Esse site é muito legal e tem vários sites que já tem isso hoje, que você consegue fazer uma... Eles têm tipo um provador virtual. Nem sempre tem em todas as peças. Acho que essa peça não tem, né? Mas vai ter tabela de medidas. Mas vai ter tabela de medidas. Então, vamos lá. Ó, tamanhos e medidas. Busto. 90 aí? Eu não enxergo, gente. 86. 86. E o comprimento, 70. G94. Ih, não tem M? M90. É, então. Ela é de algodãozinho malha. Então, tanto P quanto M vai funcionar pra você. Você gosta normalmente com o caimento mais certinho ou mais soltinho? Mais soltinho. Então vai de M. Se não tiver o M, eu ouso dizer que a P vai dar certo. Não tem M. Então vamos de P? Nessa cor mesmo? Vê o que tem disponível no seu tamanho. De repente a gente pode pegar mostarda. Eu não consigo ver como essas coisas são parecidas. É tipo você falar que poupança é igual a... Não. Não. Eu gosto dessa cor, né? Nadinha. Vamos nessa cor? Eu acho que pode ser bem útil. Vamos nessa cor. Então pode pegar a P que vai dar certo. Ó, aqui tem o Fit Finder. Que engraçado. O que é Fit Finder? É o provador virtual. Encontre seu tamanho. Isso. Clica aí. Aí aqui, ó, ele vai te pedir sua altura. Por isso que é importante vocês saberem, gente. 1,67. Peso. A última vez que eu pesei tava 59. Aí, ó, tá vendo ele... Formato do seu abdômen. Mais reto que isso, Ana. Formato do seu quadril. É médio, mas... Eu acho que é mais assim. Eu também acho. Apesar dela tá pouposuda, né, gente? Eu vou ter que repetir isso toda peça? Não. Não, ele salva. Ah, que maravilha. 42. Qual a sua idade? Por que ele tá... Ah, então. Isso eu acho meio equivocado. Minha mãe sempre fala isso. Minha mãe tem 68 anos e minha mãe é bem pequenininha. Ela fala que ela mente pro provador virtual. Ela fala que ela tem os 40. Porque ele diz que o peso se distribui de forma diferente ao longo da idade. Mas é muito particular isso também, né? Sim. Você prefere a modelagem levemente solta. Ligeiramente solta. Solta. Média. Eu vou colocar média. Isso daí é meio... O melhor tamanho pra você? É o P. Ele faz esse cálculo com base em estatísticas. Então, pessoas com corpo parecido com o seu... Compraram P. Esse número comprou P e não devolveu. Então, isso é um jeito muito legal e tem muitos, muitos sites que tem isso também hoje, tá, gente? E isso é um banco de dados compartilhado, né, entre os sites. Exatamente. Então, é bem interessante. Funciona mesmo. Eu acho o cinza mais fácil de... Esse aqui, né? De levar pra vários ambientes. Também acho. Você pode pegar o 38. 38. Clica no Kit Finder. É que eu acho que ele salta. Eu acho que já vai direto, tá vendo? É. Parece que você é tamanho 38. Certo. Nós vamos continuar fazendo as compras aqui e agora vai chegar as coisas. Chegou. Das roupas que vocês escolheram, tinham muitas que não tinham. Sim. Principalmente aquelas regatinhas lindas com ombreira. A única coisa semelhante que eu achei, mas que tava com um bom preço, foi esse body, que ele é bem cavado na frente, mas que eu já vi que dá pra dar uma fechadinha assim. Dá pra fazer uma costuradinha. Isso. Não sei se seria o caso. É uma boa substituição. Achei um pensamento o quê? Que a gente aceita a produção. Tcharam! Ah, ficou maravilhosa, né? Eu amei essa calça e achei que ela é boa porque dá pra usar à noite, assim, mais chiquezinha. Mas com uma camiseta dá pra ir aonde? Na padaria com seu marido. E tem muita gente que tem medo de usar brilho de dia, mas aí, gente, você põe com uma peça mais casual e vai. E aqui, você falou que o decote tava tinha incomodamento aberto, você pode fazer o que a gente falou de pôr o botãozinho. O botãozinho aqui assim, né? Ou pôr um alfinete de segurança. Ou então você pode colocar um top da cor da blusa. Um top bordô rendado que se você se mexer e aparecer, vai aparecer que faz parte. E esse pode usar com aquela brusinha branca que você gostou também. Também. Ah, ficou mara, hein? Perfection. Olha só a diferença. Uma pecinha parece que é outra roupa. Lembra que a gente falou, né? Por isso que a gente falou pra você que era importante a gente investir em mais partes de cima. Que você tinha muito pouco parte de cima pra quantidade de parte de baixo que você tinha. Que era isso que dava aquele tilt. Exato, aquela sensação de você não tinha nada. E é o que você falou, você pode pôr qualquer camisetinha. E aí vai ficar linda. Essa aqui, ó. Essa aqui vai super funcionar. Dá pra usar também. É. Pessoal, acho que só dá pra usar lorex à noite. Você não só consegue usar durante o dia. Como a calça de lorex à noite não precisa ser uma calça desconfortável. Sim. Pensa, ela tem elástico na cintura. Nossa. Ela é toda molinha. E aí, por que a gente conseguiu fazer essas escolhas? Porque a gente já conhecia o teu guarda-roupa. Sim. Mas quem tá em casa, faz isso, gente. Conheça tudo que você tem antes de sair comprando coisa nova. Por favor. Então, se eu fosse enfermeira, eu usaria esta saia. Então, a gente não precisa nem... Assim, não gostou, troca. Não precisa ver, né? Não fica com preguiça, não fica com preguiça, tá? Nunca. Yes. Flash. Eu achei uma legítima representante da dinastia Flair. Você é tão safada, Natália. Tava com 50% de desconto. Ela ficou realmente maravilhosa e eu já tava pensando no inverno. Não foi o combinado, entendeu? Não foi. Não tava na coitadoria. Não foi que ela fez o quê? Ela achou que a gente não ia ver. Por quê? Porque é safada. Eu gostei. É simples, né? Mas ela tem um bom corte, um bom... Deixa os ombros que você gosta bastante. Sim, ombros. Olha a traça mais bonita. E você falou o negócio do sutiã. Eu acho que esse sutiã preto aparecendo, ele dá uma coisa meio misteriosa, meio sexy. Eu acho interessante. Misteriosa? Interessante. Mas o misterio não seria esconder o sutiã? Não, porque se você puser um cor da pele e aparecer, é porque você tava querendo esconder, né? Você tava querendo que não aparecesse. Agora um preto, você fala, hum, será que ela queria mostrar? Beleza, então já temos uma escolha. Vou mandar de volta aquela pra casa e vou ficar com essa. Então assim, as marcas que a gente indicou pra Nat, são marcas que a gente já conhece como é que funciona essa logística reversa. Então você simplesmente coloca na mesma caixa que você recebeu. Tá. Você manda um e-mail pra eles quando você entrar no seu pedido, eles vão falar, o que você quer fazer? Devolver tudo? Devolver parcial? E eles te mandam um código, você põe nessa caixinha com a nota fiscal por fora e deixa na sua portaria. Eles vêm buscar. Gente, é muito bom, né? Não precisa levar pro correio? Não precisa. E com detalhezinhos que é interessante. Ah, bem bonito, gente. Gostei. Não, eu gostei. Não dava muito pra ela, mas acho que vocês acertaram dessa vez. A gente entende um pouquinho de moda, né? Gente, assinatura de estilo, sigam essas meninas, elas são muito boas. Eu gostei. E o que que é legal? Uma calça super de alfaiataria, chiquetosa, só de colocar uma camisetinha e a Nath colocar um tênis, já vira uma coisa pro dia a dia, pra você ir trabalhar na mi-poupe e tudo mais. E dá um up até na camiseta, assim, né? Total. E agora, se a gente fizer uma outra coisa que a gente vai mostrar agora pra vocês, já fica um look de evento. Vamos ver. Tcharam! Olha só, a mesma calça que você usa de tênis e camiseta com choker de elos, você vai pra um evento. Sim. Porque você tá usando um look monocromático, que tem uma coisa de elegância. Você já tinha essa blusa. Já tinha essa blusa. A verdade, a gente tinha tudo. Mas eu nunca tinha pensado em usar essas coisas. Mas aí, assim, chama quem entende de moda da Anissa. Olha, mas é insuportável. Você chama de gênia? Aí dá isso. Mas porque você, antes de chamar de gênia, você falou que a gente não entendia demais. Desdenhou. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Gente, olha só o que os meus colegas de Me Pouco me deram de aniversário. É ou não é uma bolsa linda? Não, e olha que lindo que fica. Chique demais. Parece até milionária. Parece. Ó, se inscreve no canal, vai lá no canal da Assinatura de Estilo. Aprender. Vem aprender. Aprender no Instagram, em todo lugar, dicas de todos os tipos. E com o dinheiro que vai sobrar, aprende a investir e multiplicar esse dinheiro. Meninas, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você, Nara. Eu amei e agora vou fazer aquilo, vou tentar ter paciência pra não trocar e já pegar outras coisas, assim, ó. É, e você já tem o mapeamento, vai ficar mais fácil, né? Beijo pra você. Até a próxima em pouco. Tchau. Tchau. Duas semanas depois, todas as roupas... Peraí, Nath, rapidinho. O link não tá apontado pra ela. Ah, é que ela tá na minha. Duas semanas depois... Deixa eu vir a mais, Nath. Duas semanas depois. Duas semanas depois.